Chega final de semana e nóis tá naquele pique DJ de trouxe as mulheres, 2G chegou com suíço Encosta o paredão, o grave batendo forte E a única certeza é que nóis vai dar virote E a única certeza é que hoje vai ter virote Tem uísque e mulher, tô colado, não tem jeito Tem bagunça e os parceiro, tô colado, não tem jeito Tem baile do DJ de, eu tô colado, não tem jeito Avisa quem tá é nóis e hoje a tropa tá sem freio Avisa quem tá é nóis e hoje a tropa tá sem freio É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Fada 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 Chega final de semana e nós tá naquele pique DJ de trouxe as mulheres, 2G chegou com suísque Encosta o paredão, o grave batendo forte E a única certeza é que nós vai dar virote E a única certeza é que hoje vai ter virote Tem uísque e mulher, tô colado, não tem jeito Tem bagunça e os parceiros, tô colado, não tem jeito Tem baile do DJ de, eu tô colado, não tem jeito Avisa quem tá é nóis e hoje a tropa tá sem freio Avisa quem tá é nóis e hoje a tropa tá sem freio É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada É cura noite tudo e ela fica apaixonada É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Canal fake Sou eu porra, é o trem E fica E fica